Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez WW2 capta 6 e mais um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos, Battle Royale. Divessem alguma coisa? Eu acho que sim. Vamos embora, amigos. Temos como rival Seth Rollins. Perdão, amigos. É verdade. É bom e vocês sabem que é bom para podermos subir no ranking para a number one contenda e tentar tirar o título a chamas. Mas, amigos, já sabem que isto só vai ser até, só vai ver este prazo que o Silvio estabeleceu para o Intercontinental, para a luta para o Intercontinental, até o próximo Purple View. Se até lá o Silvio não conseguir até o próximo Purple View, o que vai acontecer é... Exatamente. Vamos passar para a WWE, o título principal, o título que Seth Rollins ainda tem neste jogo e por isso é por esse que o Silvio vai lutar e vai começar a lutar a partir do próximo Purple View. Caso as pessoas não consigam... Porque, amigos, desde o update que dificultam muito, faz com que o Motocard seja imenso e o que é que vai acontecer? Daqui a bocado está a ser o 17, você já disse isto várias vezes e nós ainda nem conseguimos chegar ao Intercontinental quanto mais ao Heavy Wave Championship. Por isso, amigos, faz todo o sentido, até porque a vertente de história está muito mais presente nesse título principal e é isso que nós vamos fazer se não conseguimos interpretar. Temos que chegar ali à posição do Tyson Kidd para o Namorão Contento e lutar pelo Intercontinental no próximo Purple View. Se isso não acontecer, vamos para o World Heavy Wave Championship e pronto. E vamos ficar por aqui até terminarmos a série ou mesmo conseguindo este, vamos tentar lutar se calhar pelo Tag Team, que é sempre interessante. Não sei, eu deixo as vossas dicas e o que acham desta ideia do Silvio, se vocês estão de acordo também comigo. Amigos, entretanto, temos um grande combate hoje. É um combate especial que era para ter saído domingo. Peço desculpa, amigos, por não ter saído. É um facto. É o Silvio na sexta-feira que fez a live. É as sextas-feiras é que o Silvio grava sempre para sábado e domingo. E, de facto, não dava para gravar dois vídeos. O Silvio gravou apenas um e desta vez gravei o NBA e deixei o WWE. Mas, para compensação, também no domingo o Silvio depois conseguiu fazer a live à noite para que estivemos aí a ver na nossa seleção. Amigos, somos campeões europeus. Primeiro jogo também de WWE como campeões europeus. Vocês já devem achar, alguns devem achar graça ou porque não ligam ou por isto ou por aquilo, mas o Silvio sente-se muito bem ao dizer isto. E somos todos, somos todos, amigos. Lutámos muito. Obrigado a todos que acompanharam o Silvio desde o início do Campeonato de Europa até ao fim. Foi este o primeiro Campeonato de Europa que o Silvio fez desta maneira. E logo a sermos vencedores pela primeira vez na história. E com a vossa companhia, muito obrigado a todos. Amigos, o John Cena que está aqui. Vamos lutar contra o John Cena? Não, vocês é que escolheram, amigos, a música. Música e intro. O Silvio ainda aplicou a intro. Movimentos e música. Never give up. Já sabemos que o Silvio agora encarna não só as signatures, os finishers, com a música e a intro nos movimentos da entrada de cada personagem que vocês escolhem a cada purper view. E estamos quase, quase a chegar ao episódio que é para todos votarem no próximo. E no próximo vai ser lutar, se calhar, pelo título da WWE. Vamos embora, amigos. Mais um episódio épico. Seth Rollins vem lutar com a gente e aquele título vai ser nosso. Não há outra hipótese, amigos. Se vocês lembram-se do 2K16, como é que terminou? Não sei se vocês lembram-se não, mas se foram daqueles que viram o 2K16 do início ao fim, sabem o quão épico foi e a maneira também épica que a coisa terminou. E este é mais uma vez Dove Ziggler, não de larga ao pé. Este é também Dove Ziggler, Seals, Seth, Ziggler e mais três melhores. E o primeiro deles é já... BAM, BAM, GO! E este é ele. Oh my gosh! Se eles estão a dar estas intros épicas da WWE. Mais um. Amigos, acho que é... Ouvi pessoal nos comentários o que disseram. Se eles... O draft é dia 19, uma terça-feira. Confirmem-me se é mesmo assim. Nem sei se dia 19, uma terça-feira, mas eu acho que é isso que me disseram. Mas confirmem-me quando é que é o draft, quando é que é... Que dia o Seals não vai poder perder este episódio da WWE. Aí está ele, Budalas. O quarto elemento deste 6-6-men. Battle Royale. Vamos ver se é um Battle Royale como do outro que vale pino falso. Ou se é daqueles de mandar borda fora, como se eles gostam. Gosto mais do que o Luiz de Pino. Aí está ele, Bad News Barrett. E aí está ele. Acho que é a primeira vez nestas 2 capas. 16 que o Seals terá. Vamos embora, Melhotes. Vamos embora. Ei, Ziglar. Começa já com dropkicks, meu. A traição. Anda aqui. Anda aqui. Querias, querias, querias. Toma, meu. Querias, mas era batatas coinguias, meu. Percebes? Isso foi um salão perfeitamente executado. Oh, oi, 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 oi. Onde é que tu ias bater, meu? Meluco ou o quê? Ah, e safa-se. E safa-se. Não comece já com os chafanços. Vais começar já com chafanços? Ah, tu faz, tu faz, tu faz. A tanga. O carregamento. Oh, isto dói. E onde ele fez o seu debut em-ring aqui na WWE. WrestleMania 29. O que é ainda mais impressionante é o que é o ODA. O que é o ODA, o qual é o Hall of Famer, em Y2J, Chris Jericho. E eu não estou nem discutindo o Fandango brilhante no pão de dança. O que é o seu análise de Barrett? Você está falando de alguém que tem todo o talento necessário para se tornar um dos grandes grandes de todos os tempos. Fandack. E... TUM! Uma cabeçada no chão. Se há um lugar que você não quer ser puxado, as costas... Há bastante de luta. Você está certo. Este cara ainda está perto de 100%. Incrível. Isso iria levar quase qualquer outro. Como é que você não está fazendo o seu negócio? Vai ter comigo, vai, Fandango. Tomei leves. Tomei leves. Fandango exibitou sua habilidade inédita para infuriar e disgustar com outros antes de que ele até teve seu primeiro match no WWE. E safa-se. Eu encontrei nada menos de brilhante que Fandango refusou a competir no ringue até o seu nome foi pronunciado. E safa-se. É pá, mas andas aqui às rodinhas que me põe um lado e põe o outro. Mas eu não quero dançar contigo, meu. Vai-se safar. Vai-se safar. Este Fandango é incrível, amigo. Sempre foi assim. É, safa-se tudo. Safa-se tudo. E se tenta conectar com qualquer coisa aquela época. Ben. Tope aqui. Toma lá. Ainda bem que agora panhei-te extraído. Seu saraba falcão. As costas estão baixas. E as costas estão baixas. E o match continua. E o match continua. O que é isso? O que é isso? E em algum momento, alguém vai descobrir o que vai levar. O que é isso? Tá a face a sério, Fandango? Não, não, não. Isso. Bem jogado. Viraste para o outro lado errado. Viraste para o lado errado. Viraste para o lado errado. Tá quieto, ô Ziglar. Também tens comigo. Bem, se eles entrares muito bem no jogo, isso era importantíssimo, era importantíssimo, que isto não é nada, ui, é sério? Fox Flash, Fox Flash, parecia Fox, Fox Flash, só que no ar, what the fuck, truque esquisito aí, oh, hata que joalhada do Sanobab Falcon no Ziggler, bem, 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 isso, mudá-las a safar, ai, isso, é isso, eu lhe dou, meu, Deus, não havia nada acurado sobre essa atempta de ofensão, então, você está tão forte, só, meu, mas vais me mostrar, tá sempre, ok? Ah, e safas, e safas, e safas, e safas, e safas, e safas, Dropkick na boca do Ziggler, Mato tempo, amigos, deixa recuperar a stamina, 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 preciso de stamina, Aí vem ele, aí vem ele, A sério, o Ziggler fez signatura? Eu não sabia que ele tinha já a signatura, amigos, se não não deixava ele fazer daquela maneira, E ele está mostrando o coração de um guerreiro, Ah, não, 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 Sils, por favor, meu, abro o olho, meu, Ei, e se vocês precisam de provar, não há recurso para a torre, É, 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 de tá, é, 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 é e setor, é o Dombardo, Vem lá se conheço esta mãozinha, vê lá se conheço esta mãozinha, Você pode me vê, matof*****, engrapado, CHI sometimes Oh! Seth Rollins, a sério! Você é maluco! Esse cara é um beret! Que manuevo de manuevo! Olhe por toda a glória aqui! Ziggler poderia ter terminado com o Ziggler. Isso poderia ter terminado com o Ziggler. Como você pode pincar Dolph Ziggler? Vira de costas para mim! Vira de costas para mim, Seth Rollins! Eu tenho umas coisas antes de estar contigo! Ê, gh! Mais uma, mano! Mais uma uma! Tum, 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 tum! Calma aqui! Lá, levanta! Levanta-te! Levanta-te! Tome! ANTITUDE! ADJUSTMENT! Acabou para ele! É suficiente? Talvez seja... 1... 2... O maior bolsa que está sempre contra o outro, mal timing. Sim, isso é bom. Wow, que derrubo! Olhe o Dolph Ziggler, está chegando. Aqui vamos, aqui vamos. Ele está ficando com a vida. O Ziggler está fazendo o Kaffrick no Van Damme. Ah, não vai guispar ao meu lado, Zett. Zett, não vai guispar ao meu lado não. Nós estamos procurando a dominação completa aqui. Aqui está o Kaffrick. Vamos fazer o Kaffrick, vamos fazer o Kaffrick. Pode ser o árbitro. 1... 2... Cole, o que ele tem na mente? Tome! Olha isso! Aquele chute atrapalhou o adversário exatamente no lugar certo. Que acuridade! Quero pensar e aproveitar isso. Ele pode atrapalhar o Kaffrick? 1... 2... Mano, ele está ainda abaixo depois desse movimento. Eu quase pergunto se o seu balão se derrubou realmente mal. Oh, depois disso? Você não vê as estrelas. Você está olhando para constelações. Ele está sendo... Oh, cara. Um, 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 um. Tudo bem grande. Qualquer um, 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 um... A gente já apertou a cabeça ao Budal e já andou ali a chazinha. Sai daqui. O Budal já foi. Anda aqui. Anda aqui sete. Eu tenho contas. Acho que está contigo. Isso, Fandango. Dá-lhe, dá-lhe, Fandango. Isso mesmo, Fandango. Bora. Será que o Bedners também me sai, não? Fiquem entretidos que o Silvio vai aqui fazer umas... Uou, nada comigo, malhote. Deixa-me estar aqui um bocadinho da minha paz na vida. Já estou muito mal tratado. O Bedners é até o pior. Aliás, é o que está melhor fisicamente. Bem jogado. Silvio fugir. Estamina no máximo. Vai-se virar para mim. Vai-se virar para mim. Mas é outra anas, este Fandango, que eu estava já a vê-lo, amigos. Olha como impressionante o Berret está aqui hoje. Não sei quanto tempo você será capaz de ir. Vamos arrangir o cara aqui. Ah, estejam quietos. Estejam quietos que eu tenho aqui uma ceninha preparada para o Belhote do 7 Walls. Agora não estormem, não? Olha isto. Saiu o Fandango da rifa. Saiu o Fandango da rifa. Vai o Fandango, né, amigos? Um, dois, três. Fandango está terminado. E um momento muito rápido, se você quiser. Aê. Ah, está quieto, certo. Não é obrigado a fazer coisas que eu não quero. Um, dois. E safa-se. Bad News de Berret Safa-se. Seth Rollins contra Ziegler neste momento. Deixa-o estar entre títulos. Seth Rollins já está muito maltratado, mas ele tem uma signature. Ui, mame na boca. Ui, Seth Rollins é eliminado por Ziegler. Seth Rollins é eliminado por Ziegler e neste momento temos um combate a três. Temos um combate a três que o Silvio vai deixá-los entreter. Ui. Uaaaaah o сейчас é 64 milhas deAllars. Outro Uaaaaah que bala com o Vad News de Berretz? Meteu-a no Ziegler, amigos. Não tinha como não terminar o combate naquela altura. Uu... Manta-te lá, velho. Estou super preparado para te receber aqui no meu admiraço. Quer ver como é? Ui. Ui! Sai daqui! Toma lá meu! Anda aqui! Toma! Olha aqui esta! Toma! Ande! Toma! Anda aqui meu! Vai buscar! Acabou para ele! Uau! Ganhamos! Eu não estava à espera! Vai buscar! Winner by way of pinfall! Uuu! Conseguiu ganhar o 59 Battle Royale! Você não me vê! A música trouxe no short amigos! É o que parece! Isto é um combate muito difícil de ganhar amigos! É muito difícil! E aqueles que jogam no W sabem o quanto difícil é! Só se forem tipo W viciados! Se eles não é! Não jogam muitas horas para depois o ser! Ainda para mais no ar! Não se esqueçam que eles jogam na dificuldade! Difícil! Grande combate! Grandes combates que vemos aqui hoje! Todos no mesmo ringue! Seis excelentes lutadores amigos! E o vencedor? Aí está ele! Grande vitória amigos! Muito importante! Vamos ver se isto tem situações positivas para nós! Autority order completo! 400 DSP! O Silas não quer nada com o Autority mas por outro lado! Estes DSPs de vez em quando! São sempre bem vindos! Amigos! Episódio épico mais um! Meio da semana mas no domingo em princípio! O Silas este fim de semana vai ser complicado! Não sei se vou falhar com algum dos vídeos desta semana ou não! Mas se vou falhar não achem estranho! É normal que o Silas está aqui em umas transições malucas! Mas depois o Silas vai explicar tudo em direito! Ok amigos! Fica permitido! O Silas só falha mesmo se não tiver outra hipótese! Ok amigos! Mas para a outra semana já vai voltar tudo ao normal! Em princípio! Até que pode ser que o Silas não falhe em nenhum vídeo! Até ao fim de semana! Mas provavelmente vai ser difícil que isso aconteça! Obrigado a todos sempre pelo vosso apoio! Vamos ver aqui! Já agora vamos estimular aqui! O resto dos combates! Ver em que posição nos colocámos! Temos aqui o próximo evento! Smackdown vs Dolph Ziggler again! Mantivemos o sexto lugar! É isso então! É difícil né! Com combates desta categoria! Ganhos com o Bad News Barrett lá incluído! Devíamos primeiro ter passado o quinto classificado! E nem isso aconteceu! O Goldustin é neste momento o number one contender! Não sei amigos! Será que é possível? Mas vocês acreditam que vocês ainda conseguem lutar para o Intercontinental! Antes do nosso próximo Purple View! Eu acho bastante difícil! Mas vamos acreditar! Amigos! Espero que tenham gostado! Deixem aquele like! É muito importante o vosso apoio! Não se esqueçam! Às vezes vocês são passados de cabeça! E distraem-se! São muito distraídos! E passam-vos completamente às vezes ao lado do likes! Apesar de gostarem e estarem sempre prontos para ver o vídeo! Amigos! Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma! Até a próxima! E... Oi! Haha! Tchau! 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 Tchau, tchau.